Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa. Anuncia um novo aplicativo para saque do auxílio emergencial. Hoje, dia 23 de maio, anunciado pela Caixa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caixa promete, então, um aplicativo novo para o saque de R$ 600, segundo nota dada na data do dia 23 de maio, hoje. Data que eu estou gravando o vídeo e vocês estão recebendo aí a informação. O presidente da Caixa, no sábado, dia 23 de maio, deu uma entrevista virtual anunciando que mais uma etapa concluída referente aos pagamentos do auxílio emergencial. Segundo ele, há mais de três semanas que não existe filas, igual estava acontecendo, igual vocês estão vendo no vídeo, dessa forma não está acontecendo mais na Caixa, segundo o presidente Pedro Guimarães. Ele anunciou, deu aquela entrevista, né, chamando atenção para um novo aplicativo da Caixa. Ele disse que nas próximas semanas estará anunciando, então, o novo aplicativo para fazer o uso do auxílio Caixa emergencial. Então, é um novo aplicativo junto ao Caixa Tem que vai facilitar, então, as próximas etapas para saque do auxílio junto ao novo aplicativo que o Pedro Guimarães vai anunciar nos próximos dias. Segundo ele, o aplicativo vai atender todos os estados, mais o Distrito Federal. Ele anunciou no sábado também, né, que mais de dois milhões de pessoas nascidas em maio e junho receberam a segunda parcela do auxílio emergencial. Ainda, segundo Guimarães, mais de 900 agências da Caixa estiveram abertas nesse sábado, né, abertas nesse sábado, para vender o público do auxílio emergencial. Segundo ele, tiveram poucas filas, portanto, não há necessidade de pessoas chegar na madrugada para poder receber o auxílio, porque não teve fila para chegar a esse ponto de chegar na madrugada. Veja o que disse Guimarães. Hoje, mais de 5,2 milhões de brasileiros receberam depósitos por via digital. E, nessa semana, batemos o recorde ao pagarmos 35 milhões de brasileiros sendo pagos 1,3 bilhão, afirmou Guimarães. O presidente da Caixa disse ainda que 2,1 milhões de pessoas já foram beneficiadas com 2,1 bilhões de reais disponibilizados pelo Programa de Preservação de Empregos. A iniciativa lançada pelo governo federal visa frear as demissões em meio à crise trazida pelo novo coronavírus. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Segundo ele, o dinheiro disponível nessas datas fica disponível, então, referente a saques e transferências para você fazer o que quiser com o dinheiro da forma que você achar. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no nosso quadro e agora, Leandro, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.